Bom dia a todos. Hoje estamos aqui no nosso Cefap, com grande alegria, homenageando aqui os nossos baluartes aqui do hino da Polícia Militar. Aqui à minha direita, o nosso Gamaliel Noronha, o autor da letra, e aqui à esquerda nós temos o Capitão Simplício, na melodia. Então hoje, para nós, da Polícia Militar, para nós que somos um pouco mais jovens, que não tivemos a oportunidade de encontrar o nosso Capitão aqui na banda, é um prazer muito grande. Esse hino que eles fizeram, que hoje, cada vez que a gente ouve esse hino, deixa o coração da gente muito mais leve. É um hino muito bonito, e que todos os militares se sentem, o coração bate mais forte, os pelos ficam arrepiados. Então assim, eu quero agradecer aos senhores aqui da nossa geração mais... E o nosso comandante Gomes, atual comandante da nossa banda da Polícia Militar. Um abraço a todos vocês, foi um grande prazer que Deus os ilumine, continue os iluminando, ok? Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.